Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar, pararei. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Oh, devias vir, para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar mais meus sonhos, por fim. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar, pois pensei que não queres voltar, pararei. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Ah, devias vir, para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar mais meus sonhos, por fim. Devias vir, para ver os meus olhos tristos, e quem sabe sonhar mais meus sonhos, por fim.